Hoje é véspera de feriário, tem muita gente que planejou viagem e está preocupado se vai ou não conseguir embarcar. Vitor Moretti tem um panorama das principais cidades da região, né Vitor? Isso mesmo, viu Casagrande? Olha, quem quer pegar estrada, viajar de ônibus, tem que ficar atento. Olha, por exemplo, a empresa Guerino 600 informou pra gente que tanto em Aracatuba quanto em Presidente Prudente, ela está trabalhando com alguns horários reduzidos e retirou também uma linha que iria para Londrina, no Paraná, desde segunda-feira. Aqui em Aracatuba, a empresa Reunidas Paulista informou que trabalha normalmente nesse feriadão prolongado e inclusive com ônibus extra. Já a Itamaraty disse que os ônibus rodoviários não tiveram nenhuma alteração e alguns veículos suburbanos tiveram um horário cancelado. Em Presidente Prudente, a aviação Andorinha segue com a frota normal, mas reduziu também alguns horários e em Rio Preto é a cidade da nossa região mais afetada. Por lá, houve uma redução de 50% na saída de ônibus para cidades mais distantes. Portanto, Casagrande, a população deve ficar atenta e consultar essas empresas antes de pegar viagem. Eu volto com você. Tá certo, Vitor. Obrigado pelas informações.